Qual a relação entre SPT e CBR? Olá, sou o Engenheiro Daniel Arruda e hoje nós vamos discutir aqui qual a relação entre esses dois ensaios tão distintos. E se tu quer saber como traçar essa relação, é preciso entender primeiro como são cada um desses ensaios. O primeiro deles, o CBR, o Índice de Suporte Califórnia, como é conhecido aqui no Brasil, ele trata de a resistência da penetração de uma determinada amostra de solo a um pistão. E ele varia conforme o teor de umidade de uma amostra e o grau de compactação dessa amostra. E logicamente, para determinados solos, ele tem determinados valores. Quando nós dizemos que um solo tem um CBR de 10%, significa que ele tem a resistência de 10% dessa brita graduada, que é o padrão do CBR. Quanto maior o CBR, maior vai ser a resistência à penetração desse solo. Do outro lado, nós temos o SPT. O SPT é mais utilizado para obras verticais, como prédios, pontes, viadutos e tanques, enquanto o CBR é utilizado para obras rodoviárias. O SPT é utilizado principalmente para determinar a resistência das fundações. E ele é feito metro a metro de uma fundação. Ele é feito por penetração à percussão. Daí o nome dele de SPT, Standard Penetration Test. E analisa, entre outros parâmetros, que tipo de solo nós encontramos nas fundações. E é referência para determinar se uma determinada estrutura vai receber fundações diretas, como sapatos e radier, ou ainda se vai receber fundações profundas, com estacas, por exemplo. E daí a gente percebe que existe uma relação entre esses dois testes, já que ambos são utilizados para determinar a resistência do solo. Mas são testes diferentes. Um deles é utilizado para obras horizontais, o CBR, enquanto o outro é utilizado para obras verticais. O que nós podemos traçar entre eles é que quanto maior o SPT de um solo, maior vai ser o CBR desse solo. Muitos cientistas já procuraram a relação matemática entre esses dois testes, mas não conseguiram chegar a uma fórmula que consiga tratar com certeza qual vai ser a relação entre eles. Ainda assim, é possível traçar outras duas relações entre esses dois testes. A primeira delas é que, a partir de resultados do seu laudo de sondagem, como o número do SPT está ligado diretamente ao CBR, quanto menor o seu SPT, menor vai ser o CBR natural do seu solo, você pode extrair daí qual tratamento o seu solo deverá receber. Se estiver dimensionando o pavimento, por exemplo, com SPTs mais altos, você pode indicar no seu projeto CBRs mais altos. É possível atingir CBRs mais altos com a compactação. De igual maneira, com SPTs menores, você vai indicar tratamentos como solo cimento ou outros tipos, como concreto rolado. E a última relação que nós podemos traçar é que, a partir do CBR, é possível encontrar o K do nosso solo, o K de topo, conhecido como coeficiente de recalque vertical. A resistência que o nosso solo vai apresentar a penetração. E o SPT também, a partir dos números do SPT, você consegue determinar quais serão os coeficientes da mola para o seu radier, para o seu pavimento. O K também é o mesmo coeficiente de recalque vertical. Então, ambas testes permitem você chegar ao K. A partir desses resultados, a gente consegue dizer se o solo vai ser bom ou não para um determinado pavimento. Pessoal, a partir dessas relações, ainda que indiretas, é possível traçar projetos melhores e mais assertivos, principalmente nas áreas de pavimentação. Espero que tenha gostado do vídeo. A gente se vê na próxima.